As organizações juvenis dos partidos políticos e da sociedade civil realizaram neste sábado uma mega manifestação em defesa do Estado Democrático e de Direito, onde reuniram centenas de jovens que marcharam do cemitério de Santana até ao 1º de maio. Nesta conformidade, os jovens afetos à manifestação mostraram total indignação e repulsa pelas violações sistemáticas à Constituição e as demais leis vigentes na República de Angola e vão mais longe, acusando o Presidente João Lourenço de perseguir adversários políticos que defendem à justiça a efetivação de um Estado Democrático de Direito. Isto é visível pela forma sem limites como procura subverter a ordem. São indicadores claros de que temos à frente dos destinos do país indivíduos ináveis, inconsequentes e sem sentido de Estado. A compra de consciências, a instalação do medo, a perseguição aos adversários políticos. Os jovens manifestantes solidarizaram-se com a UNITA e com o Adalberto de Costa Júnior, destituído da presidência do Galo Negro, no passado dia 7 de outubro, pelo acórdão do Tribunal Constitucional nº 700 barra 2021, do processo nº 887A barra 2021. A representação dos líderes da Frente Patriótica, Filomeno Lopes, no seu discurso, garantiu que a mesma vai continuar para mudança em 2022. Em nome do Bloco Democrático e em nome também de todos os líderes da Frente Patriótica, que por uma ou outra razão não puderam aqui estar, garanto-vos a nossa integridade, a nossa vontade de continuar com este combate firme. O presidente do Bloco Democrático, Filomeno Lopes, afirmou que Angola deve ser um Estado livre e que, unidos, podem fazer a mudança, desde que a Comissão Nacional Eleitoral seja um órgão independente. Nós estamos aqui porque já compreendemos que o povo angolano deve ser um povo livre, que o povo angolano deve ter direitos, que a fome tem que acabar, o desemprego tem que acabar. Nós estamos aqui porque já compreendemos que, neste momento, se estivermos unidos, vamos mudar Angola. Para o líder juvenil da UNITA, o MPLA vive de imaginação emprestada e acusa ainda o partido de Agostinho Neto de sequestrar a comunicação pública e afirmou ainda no seu discurso que a mudança vai mesmo acontecer. Não temos receio de afirmar que o regime maquiavel do MPLA é incompetente e vive de imaginação emprestada. O país regrediu bastante quanto ao exercício de direitos e liberdades constitucionalmente consagrados. O sequestro da imprensa pública, a interferência do MPLA e seu presidente nos assuntos internos de outros partidos, a falta de independência nos tribunais, a existência de uma CNE partidarizada e dirigida por alguém sem idoneidade para ocupar tal função. O presidente João Manuel Gonçalves Lourenço não deveria ter medo de competir com quem quer que seja, nem tampouco temer a mudança porque ela vai mesmo acontecer. Ginga Savimbe, filha do líder fundador do Galo Negro, expressou a solidariedade e apoio ao Adalberto de Acosta Júnior, destituído da presidência da UNITA, a 7 de outubro pelo Acórdão do Tribunal Constitucional. Estamos todos aqui para prestar o apoio ao ACJ, estamos aqui com a juventude toda para cerrar fileiras, apelar a juventude a cerrar fileiras em torno do nosso líder. A atividade está a correr muito bem, contamos com os nossos mais velhos aqui da Frente Patriótica, estamos aqui para dar o nosso apoio ao ACJ. As organizações juvenis de partidos políticos e da sociedade civil realizaram uma mega manifestação em defesa do Estado Democrático e de Direito. Há oito anos que somos TV Belas, feita com amor para a sua casa.